Música Querida família Redivida, como acender o desejo de encontrar Deus, apesar dos sinais que afetam a sua presença? A pergunta foi feita pelo Papa Francisco, depois de recordar os dois discípulos de Emmaus. Eles caminharam com Jesus ressuscitado e não o reconheceram. O Santo Padre destacou que o segredo está em sentir, junto com as próprias incertezas, a maravilha da presença de Cristo ao nosso lado. Fazer arder os corações é o nosso desafio, afirmou o Papa Francisco. Eu fui à Terra Santa e muitos lugares fazem a gente se sentir em casa, recordar a mensagem do Evangelho, em cada imagem um refletir. Mas o alerta do Papa é muito oportuno. Nunca esquecer a presença de Jesus. Em vários momentos da viagem à Terra Santa, tive a oportunidade de recordar as passagens do Evangelho. Sempre lembrando que anunciar o Senhor é testemunhar a alegria de conhecer Jesus. Ajudar a viver a beleza de encontrar Jesus. Dando graças a Deus por sua infinita misericórdia. Louvado seja. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. Multiplique gestos de amor. Amém. Amém. Chamadas.